A solenidade que aconteceu no Teatro Municipal Sebastião Fulã contou com as presenças de autoridades do efetivo da Guarda Municipal e seus familiares. Em um discurso emocionado, o Guarda Milton Delfante, de 65 anos, que foi um dos promovidos, expressou sua alegria ao falar da instituição. Durante o evento, 11 guardas foram promovidos a guardas e agentes de trânsito nível 1 e ainda dois novos inspetores foram nomeados. Cada guarda recebeu o diploma das mãos do prefeito Mauro Zanin e de uma autoridade presente. Já a entrega das patentes foram realizadas pelos padrinhos e madrinhas dos homenageados. Nos meus 65 anos de idade, eu sinto assim, jovem, no meio dos guardas. Tenho guarda de 18 anos, 19, 20, e eu com 65 anos, então eu sinto assim como se estivesse jovem também. Estou muito orgulhoso e satisfeito. E viva a Guarda Municipal! Muito exonjado, foi estudo, muito contente, significa muita alegria, certo? Eu e meus amigos da Guarda Municipal receberam essa patente do Guarda Municipal nível 1, certo? Estou muito agradecido aí pelo todo mundo, que está feito isso com a gente e a gente ter conquistado essa patente. Em seguida, foram nomeados os inspetores Rosa dos Reis Lemes e Juliano Nunes. Logo após, os guardas fizeram um juramento, renovando seu compromisso com a sociedade. Para mim é uma satisfação muito grande, até porque é a primeira mulher a assumir um cargo desse. Aumenta a responsabilidade, claro. E hoje eu tomo conta dos 30 agentes de Zona Azul. Tem mais dois gêmeos que trabalham diretamente comigo. Então, assim, é uma satisfação e uma responsabilidade muito grande. Os agraciados do Troféu Corujão, homenagem realizada pela Secretaria, que não puderam estar presentes ao evento, também receberam o troféu e o diploma de honra ao mérito. Foram homenageados o vice-prefeito Márcio da Silveira, o delegado de Polícia Civil Rodrigo Bittar e o motorista e fotógrafo da Prefeitura, Vandeir Naves. Hoje nós temos 153 pessoas que é o efetivo da Guarda. E hoje ver o trabalho, porque a Guarda isolada, ela não realiza aquilo que almeja. Mas a Guarda, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o bombeiro, com a comunidade, ou seja, todos nós, as autoridades, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, isso faz essa malha protetiva que nós buscamos, quando fomos todos para a rua, pedir socorro em questão da segurança. Os guardas municipais promovidos participaram de um processo seletivo interno, no qual foram testados seus conhecimentos, por meio de uma prova escrita e de condicionamento físico. Eles tiveram uma prova teórica objetiva, conhecimentos gerais, português, matemática. Além da prova objetiva, eles tiveram também a prova física, que mediu a capacidade física de todos os guardas, a qual todos foram aptos. Então, assim, foi uma mudança muito grande para eles, nesse sentido de conquista. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes foi criada há sete anos e atualmente possui um efetivo de 153 guardas, incluindo as partes administrativa e operacional. Dentre os serviços prestados, a Guarda Municipal realiza a proteção do patrimônio público, ordena o trânsito nas portas das escolas e cuida da sinalização das vias públicas. Nós temos mostrado com total transparência, inclusive hoje com dados estatísticos, a aceitação da população com respeito à prestação de serviços. Como está vindo aí a completa municipalização, né, que o povo já está ansioso, e eu também, com a notícia que já passou pelo DETRAN e agora depende apenas do DENATRAN, a qualquer momento chega a autorização e aí estaremos investidos dessa autoridade também de trânsito. Cabe a preparação desse pessoal. Isso aí é a motivação da promoção de Guarda Municipal, agente de trânsito e também dos inspetores. E teremos também a instalação da JARE, a parte de processamento de trânsito, tudo isso demanda qualificação e conhecimento. O prefeito Mauro Zanin relembrou a história da implantação da Guarda Municipal e destacou a integração do trabalho dos órgãos de segurança pública do município. A oportunidade para alguns guardas, alguns deles que começaram como vigia, tiveram a oportunidade de virarem guardas municipais, hoje virarem guarda 1 e agente de trânsito. Isso retrata um pouco da nossa história de participação na segurança pública do município. Nós constituímos a Secretaria Pública de Segurança, Público e Trânsito. Nós fizemos um recrutamento de uma turma nova. Nós ajudamos a agenciar com a Polícia Militar, Polícia Civil, uma melhoria e um programa conjunto de melhoria da segurança do município. E as coisas foram acontecendo. E os índices também mostram a melhoria da segurança pública no nosso município. Legenda Adriana Zanotto